E hoje, participação especial da Sanji Especial Especal, especal, especal Posso cantar uma musiquinha? Luz na passarela que lá vem ela Oh não Na minha cabeça foi muito engraçado, gente, desculpa Luz na passarela que lá vem a Sanji Os cachorrinhos se teletransportaram tudo por causa de você Tá, dois cachorros, um cachorro e um gato, na verdade Mano, Raul, como é que eu vou descer aqui, velho? Eu vou ficar preso aí, mano, tô subindo aí, a gente tá subindo aí Ah, tá bom, vou esperar então Tô chegando, tô chegando Mano, pior que eu tô com essa droga desse bug visual aqui, ó Sai um fedorzinho de mim, mano, tá saindo ainda Procorro, Jesus Ou é porque a gente tá com encantamento de pular aqui, não, né? Tá Tá, eu sei, mas é por isso que aparecem essas bolinhas saindo, não? Não, sim Ah, tá, então é por isso, tá certo Bruh Bruh, fica olhando pro sol, olha que bonito Olha como esse Minecraft é especial, esse gráfico maravilhoso Lucas, no momento eu tô tentando navegar até você e tá difícil pra caramba Tim Batatinha Isso aí Não, tá muito bonito isso aqui, mano Eu podia botar uma cadeira de praia, pegar uma bebidinha aqui, um nescauzinho e ficar olhando esse sol Cara, eu acho que eu vou fazer minha casa aqui em cima, mano Fica de noite e aparece monstro aqui em cima? Parece Sério? Que saco, mano Cara, tá cheio de monstro lá embaixo, já tô vendo aqui, velho Meu Deus do céu E aqui a gente consegue... Ó as vaquinhas A gente consegue ver tudo do nosso mundo aqui Ô Lucas... Vocês estão onde? Vocês estão demorando pra subir? Eu tô muito alto É? Cara, eu acho que eu vou descer, velho Não, 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 a gente tá aqui subindo, cara Peraí Tá bom Deixa eu... Eu vou brincar aqui, então Botar o arco na minha mão pra brincar um pouquinho Eita lá Vem, fica aqui, boa Deixa eu ver Boa O Rol tá jogando água pra eu subir Ó lá, rapaziada Vamos ver se eu sou bom de mira aqui Nossa Peraí, peraí, peraí Pra acertar a aranha Eu tenho que jogar mais ou menos aqui, ó Ai, quase Aqui Fica aqui Foi demais agora Então mais aqui embaixo No meio, no meio Não, quase Boa, boa Ah não Não deu certo Que isso? Veio água aqui, mano Agora que vocês botaram água Aham Eita Vai, Sanjay Confia Ai, difícil Né, véi É o Manif... Cara, acho que eu vou me jogar aqui na água, mano Não Vai que você morre Morro não Mano, a gente tem que botar um... A Elytra Pois é Peraí, Sanjay Tive uma ideia Tive uma ideia A gente tem que matar o Ender Dragon com ela Ai, gente Mas vai ter que reviver ele Né, no caso Sim Ó, Sanjay Eu vou botar aqui pra ser mais fácil Isso aqui Tami Tami Que isso? Que mira, mano Pelo amor Eu acho que vocês estão chegando aqui Eu tô vendo Tá mais perto o nickname de vocês Time Batatinha Mano, isso aqui é muito bizarro Esse facho de luz que tem aqui Que vai pro infinito e além Vai, vai Pro meio, pro meio Isso aí Vai Eita Que isso? É o Lucas sacando um flash aqui, doido? Sou eu pra iluminar pra vocês Não tá iluminando Não? Ah, é porque a Sanjay não tem o mod lá, Lucas A Bitfine Ah, que pena Tô vendo, hein Tô vendo a perninha da Sanjay aqui, gente Tá todo mundo ansioso pra ver a Sanjay, mano E aí, Lucas? E aí, mano? Beleza Seu Mojang Olha o Yoshi aqui, véi Ah, Yoshi tá de boas Cheguei Bora compartilhar Ei, o Hall chegou Cadê a Sanjay? Cadê a Sanjay? Segura o espaço Segura o espaço e vem Yeah Aqui, aqui Uh Time Batatinha Time Batatinha Aê Caraca, amor Caramba, mano Tá da hora, mano Tá bonito, né? Tô Gostei da roupa Me arrumei pra ver vocês Ah, nossa, mano Tá linda Olha, ó Yoshi tá aqui A Bruninha tá aqui Oi, Bruninha Ó, vou te dar a dica Cuidado Quando for muito pra beirada Segura o shift Que daí não cai, tá? Tá Aí não cai, ó Tá vendo? Olha pra mim aqui, ó Mas tem que estar com o shift segurado Deixa eu ver Deixa eu ver Segura o shift Isso, vai Se eu cair, Lucas Ah, acho que tu vai pra outro mundo Vai pro mundo da morte Mas vai na beirada aqui, ó Olha aqui Isso, pode ir na beirada Não vai cair, tá vendo? E se eu Se tu soltar o shift aí tu vai cair Não, vou soltar não Tô morrendo de medo Tá, senhor Mojang Qual é a instrução da noite aqui? Que é tá noite aqui no mundo do Minecraft Ah, agora a gente tem que terminar de preencher aqui, né? É Eu tô sem Eu tenho laje de pedra só E tenho três lajes de pedregulho Sanji, quer ajudar a gente? Eu quero ver, só Ah não, ela vai ver o nosso trabalho Vamos lá, então Pois é, deixa eu descartar aqui algumas coisas Terra Não, dá pra mim, terra É que eu não tenho nada Sanji, quando você chegar lá embaixo Eu vou te dar uma armadura de diamante, beleza? Uau Boa, boa, boa Tá, o que a gente tem que fazer? Tem que botar isso aí do lado? É, a gente tem que fazer assim, ó Vamos Tem que ligar isso aqui com outro ponto Ou com outro ponto Preencher tudo Esse Deixar o negócio quadradão gigantesco aqui Entendi Mano, seu caio Eu e seu caio, velho Eu posso te dar um pouco aqui, ó Obrigada Aí tu pega E aí tu Segura o shift e vai botando Tá Porque daí não cai Se eu cair Foi muito bom conhecer vocês Olha o sol nascendo, gente Olha o sol nascendo É, velho Sol nascendo Muito bonito Pra baixar quando shaders Mano, quando eu lembrar Eu tô me esquecendo É que assim, quando eu não tô gravando O que é raro Eu tô fazendo live Quando eu não tô fazendo live Eu tô gravando, entendeu? E aí eu acabo que Eu tenho que organizar algumas coisas Eu acabo esquecendo Lucas, trabalhador Trabalho, trabalha Ui, quase Caraca, mano Ok Uma pós já foi finalizada Me ajuda a terminar aqui agora Me dá mais um slabzinho aí Ah Que triste Os meus slabs acabaram Tenho 40 ainda aqui Lucas, eu vou me matar, Lucas Adeus, mano Por quê? Adeus É sério? Ele se jogou na água Mano, a aranha se matou Você jogou uma aranha aí de cima Amor, vem cá Tu quer tentar pular na água Se tu pular na água Tu não morre Amor, eu não posso me mover Que meu dedo do botão Tá com dó na mão Eu acho que o botão se esqueceu, né? Porque se ela cair Ela vai ter que subir tudo de novo Ah, então deixa ela aqui em cima Dá muito trabalho Ô, Lucas Tu tem barco de água aí contigo? Diz que sim Hum Tem não Era pra ter deixado meu barco contigo Que daí tu botava água E eu ia mais rápido Mano, se eu cair com o barco Eu morro? Putz Boa ideia, hein Será? Vou tentar Não Não, não Não, não Só vai demorar demais pra chegar Pá Tem que fazer esse teste outra hora, então Outra hora Depois que a gente terminar aqui Eu vou fazer esse teste Tá Aí ele morre Ô, amor O Yoshi e a Bruninha Não para de olhar pra mim Eu acho que eles sabem Que eu tô comendo Eles sabem que tu tá comendo Exatamente O Yoshi verdadeiro Deve estar de olho na tua comida Tá aqui sentadinho do lado Minhas comidas fitness Ele nem chega perto, mano Aí a Sanji pede hambúrguer Ele fica lambendo os beijos E tu tá com fome? Hum? Tá com fome a tua bonequinha? No Minecraft? Tá Eu tô com três Três carlinhas e meia Nossa, aqui ó Pega esse frango aí Come uns três, quatro Sanji, como todos sabem Eu sou também muito um Papai Noel No Minecraft Então eu vou chegar aí Com um presente pra você, beleza? Beleza Ai aqui, amor Olha pra mim Tá olhando pra mim? Ó Que isso, Lucas? Tô com um ovo na tua cara Segundão Lucas, por que você não faz um parque aquático? Mano, o pessoal tem uma ideia muito doida, né? Muito doida, né? Pra fazer Sim, mano Vou roubar minha mão Eita, mãe Eu só vi um negocinho Ah, é Ligora aqui, véi Mano Escapou de todas, cara Mas tava muito longe pra acertar Ia ser muito mito se acertar Lucas, lava Ah não Leva a webcam Até a Sanji É mais fácil a Sanji vir até mim Né? Não tem nem como eu levar, mano É tipo, tem tudo É fixado, né? Também Vem cá mostrar a rosquinha, amor Hã? Vem mostrar a rosquinha pra eles É que eu já comi a rosquinha E galera Eu me chamo há Que foi isso? O Creeper explodiu Tudo Não, 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 não Walt Tá de�ere Não, não, não Ah não, o cara tá cheio de monstro aqui velho Não, pera, pera, tá falando que ele destruiu a construção? Sim Ah mentira Pera, não foi muito, mas tá cheio de monstro aqui E você não tá ligado Eu tô vendo Eu tô vendo um creeper aqui Acabei de acertar uma flecha num Ah! Eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo Não Eu morri Mano Eu morri Eu morri Eu tô achando que eu tava olhando pra baixo e parecia o teu corpinho passando Ah não Não Cara, tem que fazer andame, Raul Tem que fazer um milhão de andame, cara, não adianta Não, não vou subir mais não, dá muito trabalho, não vou subir não Sancho, você vai subir pela água agora, cara, é mais fácil Mano do céu Tá cheio de monstro Um minuto Eita Eita Mano do céu que emberdeça Um minuto silêncio pela morte da Sanji Foi um prazer Sanji habitar o nosso mundo, mas ela passou dessa para uma melhor Hippie Hippie Sangerine Mano, tá cheio de monstro, não tem como subir, não tem como subir, não tem como Sanji Sangerine deixa a sua família, seus gatos, seus cachorros, sua fazenda para trás Não vai dar pra subir Por quê? Porque tem uns creeper aqui e tá cheio de monstro Você não tá ligado? Mano, tá chovendo aranha, velho, tá chovendo aranha, vê se quanto cai mais aranha aí Mano, fedeu Mano, tem três creeper ali Olha o creeper, vai dar merda, vai, vai, vai E a Sanji? E a Sanji? E a Sanji? E a Sanji? Eu tô escondida dentro de um dos apartamentos aqui bonitos de vocês, só que não tem cama Pra eu dormir, então eu tô olhando pelo de graça Cara, não tem? Não, eu peguei as camas, não adianta ela dormir porque a gente tá acordado, só se a gente dormir junto, né? E tu tá com cama aí? Eu tô com duas camas aqui Ah, então eu vou ter que descer, adeus Não, peraí, deixa eu fazer, vai descer? Desci, desci já Ah, peraí, quero descer também então Não? Tá Deixa eu ver, peraí, deixa a água aí Onde? Cadê tu, cadê tu? Aqui, né? Mano, tá muito alto, será que vai dar? Dá sim Tá, eu vou pular Peraí, água Ah, tô vendo a água, tô vendo a água, tu vai aumentar? Aham, pode pular Pode? Confia Mano, tá, tu botou de um lado, cara, tem de dois lados Tem por tudo, mas tem que botar aí no meio onde tu tá, isso Confia Pula, Luquinhos É, viveu, viveu, tá vivo Tô vivo, cheguei, rapaziada Cheguei com os refris aqui, mano Boa Vamos voltar pra casa do gente agora Rapidão Sai fora, vamos voltar pra casa Mano, pensei que ia morrer, juro Eu quero ler o comentário que eu achei massa Sanji, uma pessoa incrível, mas infelizmente em sua primeira noite de vida no mundo de Lucas e Hall cometeu suicídio Victor Luiz Oxe, oxe, que isso? Meu Deus Mano, tu viu? Aham Muito Creeper, velho Vou entrar aqui, peraí Vem, Sanji Boa, Sanji, toma Vamos trabalhar aqui Vamos trabalhar, o senhor, por favor O senhor não quer trabalhar, mano? Tá cheio de monstros aí, o senhor tá olhando o quê? Tá olhando a vista aqui? Vai trabalhar, mano Vai trabalhar, porra Olha, Sanji, Lucas Eita, até atrapalhei minha espada Caraca, olha pra mim, olha pra mim Mano, aperta F5, é isso Ah, não vai conseguir, né? Tô vendo, tô me vendo Que isso, braba? Tô braba? Braba Yeah, cama amarela é minha Pode ir, pode ir na cama amarela Deita aí, deita aí Vai, 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 deita aí, deita aí, deita aí, deita aí Boa Dormindo Boa, acordamos Bom dia, Sandrinha Bom dia, Rollzinho Bom dia Caraca, tu tá muito top com essa armadura de diamante aí Tô, né, tô responsa Tu deu pra ela uma espada também, Roll, não? Deu? Não, mas eu posso comprar Eu dei um machado Ele deu um machado? A Sanji tem que subir aqui Deixa eu ver as galinhas Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Pode vir, pode vir Só subir Caraca Aham Cô, 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 cô Cô, cô, cô Cô, 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 cô Mano Lucas, o baú já lotou, velho Sério? O baú da frente já tá lotado de ovo pelo visto Mano Do céu É muita galinha É muita galinha, mano A nossa vida aqui é sempre cheia de galinha Não adianta É, o Lucas odeia as galinhas, mano Porque toda hora Ele pega o ovo da galinha É, eu adorava Agora eu odeio, exatamente Tá Tem galinha fugindo Eu não sei dizer Mata o filho Mata o filho Tá fugindo mais não Mata o filho a linha Eu tô matando As que fogem eu mato Eu vou te empurrar Peraí, deixa eu Vai galinha Aqui é um matador, mano Galinha desce Eu já transformo ela em franguinho Boa Foi mal Puxa, Lucas Eu tô pegando fogo Tu tá pegando fogo Pula, pula, pula Isso A Sanji não é uma galinha, Lucas Tá doido? Desculpa Eita, braba Botou fogo em mim? Ué Cara, eu acho que eu vou lá no Nether Recuperar meus itens Ô gente, quem que é esse dragão preto aqui? Aonde? Aqui É o É o Wendel Dragon, Sanji É o Wendel Dragon Ah, Wendel Dragon É Ah, a cabeça dele A gente matou ele É tipo um troféu nosso Entendi Quer jogar ovo em algum lugar? Não Tá bom Eu vou Eu vou arrumar essa parte que tá quebrada aqui Vou pegar a terra de outro lugar Ah, puxinho A gente pode A gente pode explorar mais o É Ver mais coisas sobre o nosso mundo pra Sanji, né? Já que a gente tá aqui Podemos fazer um tour Com certeza E aí, Sanji Topa? Topa? Ô, Lucas Eu acho que eu matei o cachorro Ah, mentira Tem um cachorro aqui comigo Que cachorro? Ele tinha Não, calma Eu cliquei no direito com ele Ah, então ele Ele só levantou só Eu queria Eu queria fazer carinho nele Boa, parabéns Ele só levantou ele Tá bom Tem muito barulho de galinha aqui Aham Não, não, tadinha das galinhas Não deixa elas mudas, não Tu quer ir no Nether comigo? Quer um inferno, Sandra? Vamos no inferno Tá se preparada? Tô preparada Cuidado que eu morri muitas vezes no inferno Então, assim É que eu sou ruim, né? Mas eu só tô te falando pra te tomar cuidado mesmo Que causa lava Vem comigo É aqui, Sanji O querido portal do Nether Aqui, ó Olha só E aí Lir investiu Tá bom Tchau Legenda Adriana Zanotto